Na época agora é treinar quem quer qualidade de vida E algum resultado Eu não posso treinar atleta porque eu trabalho PNPC Não posso treinar atleta É mesmo? Contratual? Não é contratual Mas é boa vizinhança É o verbal Olha, não treinem atleta Conflito de interesses Você está trabalhando para os caras E treinando atleta O árbitro não pode? O árbitro não pode Você vê que o Johan não está mais arbitrando Ele vai agora para mais um ou dois campeonatos Ele está como treinador da Integral Médica O Johan é bom para caramba É, me veio na cabeça isso Então, ele não é mais um árbitro Ele vai acho que arbitrar mais um campeonato só Pequeno, que é um regional Ele é um puta árbitro, bom Cara, Tereck Tamer, regra Tereck Tamer, eles não querem dar margem Para que se falhe Porque os caras falam, porque esse cara é patrocinado É mesmo? Quando o Alex dos Anjos ganhou Ele era patrocinado? Não era Fabrício Moreira, quando ganhou o ProCard Era patrocinado? Então o cara só enxerga quando o cara é patrocinado? E quando o cara não é patrocinado? É polêmico Ah, meu, não Você entendeu? Eu entendo Como eu sou um cara que toma conta de palco e de backstage É outra história Não, eu não treino Eu não treino atleta Eu não treino, eu passo Ah, o cara que é um bom treinador de tal coisa Fala com esse cara O cara que é um bom treinador de tal categoria Fala com esse cara É o cara que é um bom treinador de não sei o que Eu vou você treinar Não, cara, não treino atleta Eu não passo dieta para atleta Eu não, cara, atleta é um caso à parte Não faço, não faço Não faço E nunca atendi atleta clinicando No levantamento de peso não, treinei A Rebeca Gusmão, eu fiz ela fazer 150 quilos de supino Caraca A Rebeca Gusmão, quando ela foi banida da natação Ela competiu comigo no levantamento de peso Por que banida? Ela foi banida por doping Dope? É, ela foi banida por doping Colada demais na testa, né? Cara, ela falou que nunca tomou Eu prefiro acreditar na palavra da pessoa Ela era grande É mesmo E uma coisa, ela era forte Você fazer uma mulher fazer 150 quilos de supino E ela fez Muito pesado Ela fez Cara, nós levamos Você lembra aquele decade da Lembro Da animal Da universal Beleza Teve um em Brasília É Quanto era o peso para a mulher? Ah, não sei Quanto era o peso para o homem? Ela fez Uma porrada Tem um vídeo na internet Rebeca Gusmão Supino Sim Tem um vídeo Mano, tem vários vídeos meus Dela fazendo tipo assim 30 repetições Com que as meninas Não faziam nem 4 Nossa Porque essas decades Era muito legal Porque todo mundo ficava em volta Assim, só entrava Eu acho que quem comprava produto Dois homens entram E um homem sai É Não, isso é Cúpula do Trovão Porra, isso é Mad Max É, mas tinha um esquema lá Só que eu sempre podia Para entrevistar A gente era amigo dos caras Velho E mano, eu nunca esqueço Quando eu entrei Fiz um bate-papo Com o Frank McGrath É Nossa Tinha escrito no ombro dele Eu não falo português Lembra disso, na camiseta dele Porque a galera enchia o saco Ele ficava puto É, e tava escrito Já na camiseta dele Eu não falo português Eu lembro Pra ninguém ficar fazendo Pergunta em português E aí eu lembro Porque mano Eu pagava um pau Mano, quem é das antigas Tinha que ter aquele pôster Todo old school Aquela academia antiga E ele assim Com aquele capuzão Não, eu preferia ter o pôster De um Lamborghini Contax Ah, mas era muito da hora Essa época, velho Esse marketing da Universal Foi tipo Muito marcante Na época É, foi Muito forte Ela ocupava metros de prateleira Muito, muito Ela ocupava metros de prateleira Universal Principalmente com os Animal Pack da vida Animal Pack e criatina As coisas que eles mais vendiam Exato Ela ocupava metros E aí aquilo que eu falei Mano, eu vi o cara Tinha os pôster dele Aí eu tive a honra de ir lá E conversar Entrevistar ele Trocar ideia Muito da hora Foi foda Cara, a gente teve passe livre Com muita coisa, né Muita coisa Feira, ó Tira foto com o Jay Cutter Ele tira foto com não sei quem Eu só não tenho foto com o Arnold Eu não tenho Ah, não Mas eu dei a mão pra ele Ah, legal Dá a mão Cara, é um mãozão Olha pra mim É um mãozão do caramba É, grande E o vovozinho, ó Apesar do que ele falou Umas besteiras agora Esses dias atrás Você não sabe Não vi Do tipo Foda-se a liberdade Ah, é? É Mas tem um contexto isso Aí o cara da Redcon 1 falou Não vou patrocinar mais as feiras Um cara Aquele cara que fez o Arnold Como é o nome dele? Como é o nome dele? Aquele cara que fez o Arnold no cinema Treina em Venice Calum Calum Pegou os pôsteres e rasgou Eita Ô, meu amigo Isso deu Você que tá aí assistindo Procura aí A repercussão disso, cara É, você tem que começar a assistir mais, cara Sacou? Mano, eu tô trabalhando muito É Eu não tenho tempo Então aconteceu isso, cara Os caras O cara rasgou o pôster dele O Calum rasgou O cara fez o Arnold no cinema É O cara da Redcon falou Não patrocino mais É alguma coisa do tipo Foda-se a liberdade No seguinte sentido Pelo que eu entendi É Se no meu campeonato Você tiver que usar máscara Ou tiver que apresentar Exame de Covid Alguma coisa assim Aquele cara Aquele Sean Aquele Aquele Strongman Como é que é o nome dele? O Sean Um cara de dois metros Ele também pegou E tirou o pôster dele Da parede Da academia Tudo em vídeo Negativamente Os caras botaram Fizeram ele com o bigodinho de Hitler Os caras Teve cara que falou pra ele Volta pra Áustria Velho Você falar pro americano Você já foi Você Ele já foi governador Eles só defendem a liberdade Velho Você já foi governador da Califórnia É o estado mais populoso Mais rico Mais populoso Ele já foi E você falar do tipo Foda-se a liberdade Pro americano Velho Então o americano Piorou Não cara O americano Quando vê você Ele fala Meu Meu país lutou Pra te libertar O meu país Os meus Vizinhos Foram te libertar Eu vou assistir Eu quero entender O que ele quis dizer O contexto da coisa Se for Pela máscara E regra de covid Dentro do evento dele Ele tem que colocar Mas Eu não sei se foi isso Mas Eu tô te falando Que aconteceu um negócio desse Sim Eu quero Galera O que O que Tem vídeo aí Procura aí Sim A Aretha Santistema Colocou no Generation Iron Agora essa semana Ela falando aí Sobre isso Cara Mas isso é uma coisa De uma semana atrás Então Não repercutiu Muito bem Cara Essa situação É